O que é você? Ei, Marquinhos O que é você no bocão? A saída dele que está pagando O que é você no Luiz? Eu tenho ele 50 aqui com o rapaz Quem? Não adianta trocar o nome dele não Todo mundo sabe qual é o nome dele Não, o papel não está trocando o nome dele Ei, salão! Ei, traque quente Então, meus amigos de todo o Brasil Para você que está assistindo esse vídeo Vamos aí passar as informações Para vocês Esse que está jogando de camisa vermelha É o frangão, viu? Esse é o frangão aqui de Candeso Jamari É um dos melhores aqui de Candeso Jamari E está enfrentando aí o Leão do Norte O Leão do Norte É uma fera da sinuca É uma fera do paro ímpar Então, o Leão do Norte É esse que está jogando aí, é de camisa azul O Leão do Norte E é um jogador completamente diferenciado Ele é diferenciado É o Leão do Norte É o Leão do Norte É o Leão do Norte Porque ele é fortíssimo Leão do Norte Leão do Norte Já jogou com o Cobrinha Já jogou com o Baianinho de Mauá Já jogou com o João Paulo Leão do Norte é conhecido nacionalmente Viu, pessoal? Então, nós estamos em Rondônia Nós estamos no Candeias do Jamari Torneiaço de sinuca Leão do Norte Versus Frangão Olha esse de camisa vermelha É um frangão É um jogador bem experiente Esse é o paro ímpar, viu, pessoal? Esse é o paro ímpar Paro ímpar sem a disputa Não tem moleza pro Leão do Norte aqui, hein? Não tem moleza pro Leão do Norte aqui, hein? Claro, esse marquinho toda a vida é contra você, ó Foi lá que na primeira era para sair da cidade Rapaz, o Marquinhos tosse contra ti, toda vez É doido, é? Só porque não está arraçado, é, macabou É, macio, é o cabelo É tu, traga Aqui, ó Obrigado. Os jogadores começam a descartar o bolão, pagando bola, e vamos ver quem vai se dar bem nesse jogo no final. O frangão já tem a chance de trancar a partida, viu pessoal? Esse é o frangão aqui de Candeja Marie, temos informações que ele joga muito bem. Isso não é impossível, olha só, é um erro que pode custar a partida. O Leão do Norte também passou uma bola boa. O carregado de livro ele é para os cações. Se passou o 10, se passou o 10 acabou a partida. A gente conhece o Leão do Norte, ele mata muito, coloca muito bem. Ele é um jogador experiente. Olha aí pessoal, acabou a partida, o Leão do Norte vai vencer a primeira. Bonita trancada, merece o like, merece o like para você que está assistindo. Deixa o seu like, mereceu o like aí pessoal. O Leão está falando ali que ele é um veneno de cobra, realmente ele é um jogador fortíssimo. Então vamos direto, vamos direto sem cortes porque o jogo não para. O Leão do Norte já trancou a primeira queda. Estou falando para você que aqui em Rondônia tem jogaço de sinuca, viu pessoal? Joga o teu jogo, não é tão jogar para a torcida não, menino. A torcida não vai dar dinheiro para ti não. A torcida não vai dar dinheiro para ti não, menino. Leão do Norte armou o jogo, está com o jogo completamente armado. E se o frangão passou essa bola, não passou a bola, matou a bola. Esse frangão é caprichoso, ele não é fácil, ele é um jogador perigoso. Esse jogo, pessoal, para o Impa sem a disputa de Ais. Esse é jogo limpo. Esse é o primeiro torneio de sinuca que nós estamos filmando aqui em Rondônia com o Paro Impa, pessoal. Confesso a vocês que o Paro Impa realmente é por isso que é... Mais de 90% dos jogos no Brasil é para o Impa, porque o jogo é sensacional. É cada jogaço de sinuca que aparece. Olha isso. Jogou um bolaço aqui, mas acabou matando ali. O Leão do Norte tem duas bolas bem arrumadas, mas tem um dois aqui. Pagou dois o Leão, está certíssimo. Olha, você pensava que era culpa, né? Vai, dá o culpa de culpa. Não é isso aqui? Não é isso aqui? É com o novo. Tem de avisar aí? Vai logo, você está fazendo aqui fora. É com o culo. Deixa eu só fazer um pouquinho aquele fio. E aí, coxinha, fora! E aí, coxinha, fora! E aí, coxinha, fora! E aí, coxinha, fora! Arroz com feijão, porra! E aí, coxinha, coxinha! E aí, coxinha, coxinha! E aí, coxinha, coxinha! E aí, coxinha! Calma aí, que eu tô sem frente, ó! Faz óbvio que eu tô com feijão, que é isso! E aí, coxinha! O jogo segue dramático, porque quem vencer aí, pessoal, tá entre os cinco melhores do campeonato, e quem perder, está fora, então... Olha, fez uma jogada aí, super inteligente, mas é perigoso levar uma sinuca aí, viu? Não sei o que o Leão do Norte vai aprontar, será que ele vai fuzilando? Meu Deus! Que jogadaça do Leão do Norte! Deu um fino ali! Que jogadaça do Leão do Norte! Só resta o Frangão meter essa bola no canto, hein? Só resta o Frangão... O Frangão meter essa bola no canto, pra se salvar e vir pra nega, hein? Vamos ver, que ele vai fuzilando e... Passou a bola, então... Ao que tudo indica, o Leão do Norte vai fazer 2x0! Então segue o Leão do Norte! Esse aí, Leão do Norte! O cara é vibrante! É isso aí, Leão do Norte! Valeu, pessoal! Nós estamos juntos! Valeu, pessoal! Tchau!